Olha aí galerinha, seu amigo Parazinho, seu amigo Maranhão, os atores e humoristas do filme, agora vem aí, mas esse povo é lésimo, Maranhão, eles estão pensando que nós somos igual a Simone Sim, olha que estamos brigados, não é que não diz nada não, agora vem aí, galera, o pessoal aí está dizendo aí, ah Parazinho e Maranhão se separaram, já brigaram, para com isso rapaz, nós estamos brigados, nós estamos de boa, o problema é que nós estamos trabalhando em setores diferentes, tá bom? Eu estou envolvido aí numa política aí, trabalhando, o Maranhão está envolvido também em outro trabalho por ali, mas em breve, em breve, em breve, a gente vai estar novamente fazendo filme, os vídeos aí para alegrar todos vocês, estamos aqui já no meu estúdio aqui, onde aqui a gente edita, faz aqui um negócio do nosso filme, beleza? Já estamos aqui fazendo novos projetos, não é, Maranhão? Novos projetos, planejando já coisas agora para o agora bem, agora bem aí, oito, né? É, sei lá, fizemos tanto filme que nós já passemos até dos Relógios e Curiosos, né? Pois é, galera, esclarecendo a vocês aí, que estão achando aí, ah Parazinho e Maranhão se separaram, ah Parazinho e Maranhão não vão estar juntos também, provavelmente nós estamos envolvidos em trabalho, tá bom? Muitos trabalhos, o Maranhão mora em Imperatriz, e eu moro aqui em Boa Vista, Roraima, e por enquanto ele está aqui resolvendo algumas coisinhas aqui em Boa Vista, mas ele já está indo para Imperatriz para fazer outros trabalhos lá, né Maranhão? Explique-se! É, fazer outros trabalhos, porque eu tenho um canal que é Maranhão e Sua Turma, aonde tem os que participam comigo em alguns shows de moco que eu faço aí na região de Imperatriz, em alguma cidade próxima do Pará, que é a Ximotrúfia, o Arizona Comédia, e quando você quer um show oficial de Parazinho e Maranhão, é só entrar em contato que tem o Parazinho e Maranhão em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, na sua cidade, não é Parazinho? Poxa, tanto tá aí, o Parazinho e Maranhão ainda faz show sim, tá? Se você estrobota aí, quiser contratar o nosso show, é só ligar para o telefone do Maranhão, que é? É o 99... Deu o prefixo, cavalo, primeiro? O prefixo é 99, aí 991 13 33 18, vai já aparecer na telinha aí o número, não vai? Repita! 99 é o DTT, 991 13 33 18. É só você ligar, conversar aí com o nosso empresário, que é o Maranhão mesmo, tá bom? É. E a gente vai fazer show na sua cidade, Parazinho e Maranhão. E a galera pode esperar que o Bervadinho agora venha em 8, mas só que por enquanto é o seguinte, o Parazinho lançou as Aventuras de Parazinho. As Aventuras de Parazinho, pode ir lá no canal, agora vem aí, produção, está lá, as Aventuras de Parazinho, e lá no canal, agora vem aí, minha cararracha. É, é só colocar lá no canal, agora vem minha cararracha, que tem o agora vem minha cararracha 3, Rosinha, filha do Coronel. E vamos sempre continuar nesse projeto. O Parazinho faz um filme, eu faço o outro, e depois nós faz sempre um junto, né? É, nós faz junto, troca-troca. Não, troca-troca não, né? Não, não. Mas não são de outro. Valeu, galerinha, está explicado aí para vocês aí que curte o nosso trabalho de Parazinho e Maranhão. Tamo junto igual cunhão de bode. Ai, pai, para. Ai, acerta, bebê.